Música Representantes do setor de segurança pública, familiares, amigos e parlamentares prestigiaram a entrega do título de cidadã piauíense à delegada de polícia civil Daniela Barros Tavares de Melo. A homenageada é natural do município de Surubim, em Pernambuco, e está no Piauí há nove anos, atuando na delegacia de segurança e proteção ao idoso. A entrega do título foi proposta pelo deputado João Madson. A Daniela tem um trabalho prestado aqui como delegada de polícia do estado do Piauí. É uma pessoa que é querida em toda a sociedade terezinense e piauiense e ela ama nosso estado. Então ela, mais do que qualquer outra, merece esse título de cidadão piauiense. Então nós, observando que realmente o título de cidadão piauiense precisa ser para pessoas que têm um trabalho prestado ao nosso Piauí, ela foi escolhida por isso, porque o povo do Piauí gosta dela pelo trabalho que ela faz no nosso estado. Então eu não tenho dúvida que nós todos o reconhecemos como uma cidadã piauiense. Então neste momento eu estou muito satisfeito de poder estar nesse momento entregando esse título de cidadã à nossa amiga Daniela, delegada de polícia do estado do Piauí. Em discurso emocionado, Daniela Tavares falou sobre sua trajetória no Piauí, agradecendo a homenagem. O Piauí já está no meu coração, desde que eu finquei residência aqui, que eu realmente, o coração bateu forte pelo Piauí e aqui é minha segunda casa. Hoje eu posso dizer que hoje eu vou me tornar de verdade uma pessoa com duas naturalidades. Hoje eu me sinto cidadã piauiense e pernambucana. Para quem acompanhou a trajetória de Daniela Tavares no Piauí e suas importantes contribuições para a segurança no estado, a delegada merece a honraria. Nossa colega que veio aqui ao estado do Piauí desbravar a nossa árdua missão e tão fervorosamente a desempenha e agora vem o reconhecimento. A delegada Daniela, além de uma profissional exemplar, ela é um grande ser humano. Então todas as homenagens hoje são de fato merecidas e ela tem o nosso abraço, o nosso apoio, a nossa carreira, a nossa categoria, a nossa polícia civil. Primeiramente, parabenizar tanto a delegada Daniela pelo título de cidadã piauiense quanto o deputado João Márcio por indicação a essa jovem delegada que tem mostrado e demonstrado a competência e o compromisso com a sociedade piauiense. Então nada mais justo do que darmos a ela o título de cidadã piauiense. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho